Você é fã do Modo Zombies e quer se vestir com o que você ama? Então cola aí pra comprar sua camiseta no Modo Zombies acompanhada de pôster na FB Store já no Mercado Livre. Link na descrição. Tá procurando uma galera pra poder jogar e discutir sobre o Modo Zombies de Call of Duty? Então venha para o Grupo Sociedade Brasileira de Zombies, a comunidade número 1 do Modo Zombies pra você, no Facebook. Fala, gurizada, FENATAN! Bom, como a maioria de vocês já sabem, o anúncio do Black Ops 4 Mundial vai se dar no dia 17 de maio de 2018, exatamente daqui a dois dias, de onde eu tô gravando pelo menos. Eu espero que eu poste hoje mesmo, dia 15 esse vídeo, mas caso eu não seja postado hoje, saiba que eu tô falando do dia 17, que vai ser o anúncio mundial. Espero que mostrem Zombies, campanha, multiplayer... Na verdade, eu espero que só mostrem os Zombies, porque eu de verdade não faço questão de campanha... Por enquanto, não muito no multiplayer, considerando que os últimos cores não têm me alegrado muito nessa questão, eu não tô tão hypado, mas pros Zombies eu tô e eu quero muito ver como é que isso vai funcionar. A página oficial do Call of Duty no Twitter e no Facebook tem publicado uns teasers bem misteriosos quanto ao Black Ops 4, já nas coisas da saga Black Ops, que é esse alaranjado, e numa forma meio que com a imagem toda estática, tá ligado? Meio que falhando o vídeo e, como eu falei, de forma bem misteriosa, dando esses teasers do Black Ops 4. O que acontece? Nessas imagens a gente pode ter várias interpretações, considerando que tá bem difícil enxergar alguma coisa, vocês tão vendo aí de fundo. E nessa primeira que eu tô mostrando pra vocês, aparentemente, pelo menos do que eu enxergo, parece que é um projétil que tá caindo e acaba entrando numa arma aí que provavelmente tá em reverso. Ou seja, se a gente reverter o vídeo, como eu tô fazendo aí agora, você vai ver o projétil saindo da arma e indo pra cima, como se ele estivesse sendo ejetado. Mas, alguns usuários do Reddit Zombies Gringo, que é a maior comunidade de zombies que a gente tem no mundo, indicaram que se a gente virar 90 graus a imagem, bem no finalzinho, a gente consegue enxergar algo que parece um zumbi. Na verdade, uma coisa que a gente poderia dizer que de relance parece um zumbi, né, como algumas pessoas usaram o termo, pode ser uma pareidólia, eu não sei exatamente a tradução disso pro português, mas é basicamente você enxergar uma coisa que nem sempre tá lá, mas como você tá pensando nela, você enxerga isso. Faz bastante sentido pra mim, considerando que a imagem não dá pra dar uma conclusão muito grande, então pode ser o caso. Mas, realmente, vamos parar pra pensar um pouco que parece sim um zumbi quando a gente tá nessa posição. Vou tentar dar um destaque aí pra vocês tentarem entender a ideia do zumbi, destacar os olhos, talvez uma coisa que pareça um chapéu aí. Alguns disseram que poderia ser um zumbi da CDC, parece ter um cabeção, tá ligado? Uns olhões, espações pros olhos, assim, e uma máscara na frente. Porém, agora a gente vai falar sobre uma teoria que tá sendo rodeada aí no Reddit Zombies e que é bastante interessante. Algumas pessoas tão afirmando que este na imagem, após virar 90 graus e parecer um zumbi, poderia ser o Brutus da Mob of the Dead. Considerando que a possibilidade muito grande de Mob of the Dead vir como mapa remaster logo no início do Black Ops 4, eu acredito que pode ser o caso. As pessoas tão me indicando porque parece que o zumbi tem um capacetão, meio que um visor na frente e um olhão bem grande e bem brilhante. Eu particularmente não acredito que seja o caso, mas acho interessante comentar com vocês pra ver se vocês enxergam também, né? E o dia que tá aparecendo bastante é o zumbi das HQs do modo zumbis que a gente leu aqui. Eu vou ver se eu encontro esse zumbi pra colocar aí na imagem. Caso eu encontre, eu vou deixar aí na tela e você vai ver a comparação entre os dois. E, na verdade, é realmente o que eu acho que é, tá ligado? Que você virando 90 graus, você consegue enxergar bastante esse zumbi, que é meio que uma mistura de robô com zumbi. E tem essa barba ainda, né? Parece que tá bem claro pra mim nessa imagem meio estática. Partindo pra outro teaser, o segundo teaser que a gente tem, que eu não sei exatamente de onde é. Exatamente por isso eu vou deixar apenas a imagem que interessa desse teaser pra gente. Mas o que estão dizendo por aí é que essa imagem em específico indicaria alguém segurando uma Ray Gun Mark II. Essa teoria é do Milo do canal Mr. Raffle Waffles, um youtuber gringo de zumbis também muito forte lá na comunidade de zumbis mundial. E eu acredito que ele tá certo. Essa imagem realmente me lembra muito uma Ray Gun Mark II sendo segurada olhando ali no canto superior esquerdo. Daí tem o braço da pessoa subindo de uma forma mais clara e o corpo da pessoa logo ao lado direito da tela. Quase que metade inteira direita da tela é o corpo da pessoa. Além disso, alguns usuários do Reddit estão afirmando que talvez não só apareça uma Ray Gun Mark II na mão dessa pessoa, como também parece que essas roupas da pessoa que tá segurando a Ray Gun Mark II são as roupas do Samuel Stuling. Eu vou deixar as imagens aí na tela de comparação pra ver se vocês conseguem enxergar também. Cara, eu achei muito interessante essa observação porque realmente parece. A gente tem a pochatinha ali embaixo e meio que o bolsinho onde ficava o cronone sendo carregado ali. E a própria Mark II que já parece muito ser a Mark II que tá sendo empunhada apenas com uma mão. Eu não me lembro ao certo, mas eu acredito que a Mark II é empunhada com as duas mãos. Mas nada impede que ela seja segurada com uma mão só em algum teaser. Ou que ela mude e torne-se uma imagem, uma arma de ser segurada com uma mão só. Enfim, essas são as teorias mais fortes que a gente tem quanto a estes teasers. Até que recentemente, aliás, hoje mesmo, 4 horas atrás, soltou mais um teaser. E esse sim é muito interessante e passível de teoria. A imagem em questão trata-se de uma mão. Parece que tá usando um tipo de túnica. A mão parece começar a brilhar em um certo ponto e ela começa a levantar. Quando ela levanta, o teaser acaba. Parece que tem uma espécie de máquina ou alguma coisa atrás dessa mão. E a gente não consegue ver exatamente o que é. Mas a gente vai tentar dar a analisada aqui do jeito que a gente consegue. Nessa imagem vocês estão vendo a única parte que é mais definida. Que você consegue enxergar melhor a mão e o objeto atrás dela. Que parece... Cara, parece um quadro com os planetas. Eu não sei exatamente o que dizer. Mas eu acho que a parte mais destacável. Que você mais tem a atenção chamada quando vê esse gif. É a mão com essa túnica, né cara. Remetendo completamente também a alquimia que a gente já viu antes nos teasers do Black Ops 4. Então, realmente parece que a gente vai entrar de cabeça nisso. Que a alquimia vai ser uma parte grande e importante nessa nova história. A gente não consegue ver o rosto de quem é. Eu já parei pra pensar se poderia ser o braço de um keeper. Não é o caso. Provavelmente, levando em consideração que os keepers não usam túnicas gunners assim. E a mão deles não é uma mão humanoide. É uma mão de criatura mesmo. E essa mão se trata da mão de um ser humano. Poderia ser, talvez, a túnica dos primes? Pode ser. Mas eu não acredito que seja o caso. Eu acredito que seja um conceito novo que a gente vai ter aproveitado no Black Ops 4. Novos personagens, novas ideias. E o lance todo da alquimia eu espero que seja o mais longe possível do 115. Pra gente ter uma coisa pra contrastar com essa coisa. Com esse negócio que tá sendo construído lá desde o Black Ops 1. Do elemento 115. Dos tecidos do universo, não sei o que. Eu realmente espero que eles consigam arrumar outra coisa interessante pra contrastar com o elemento do 115. Quando eu falei elemento, eu fiz elemento pra história. Não... Caraca. Enfim, essas imagens não nos deram muita coisa. Mas a gente consegue formular algumas boas teorias em relação ao Black Ops 4 do mesmo jeito. Espero vocês daqui a dois dias quando sair o teaser. Eu provavelmente vou fazer uma reação. E também vou fazer análises. Muitas análises, talvez. Ou poucas análises, dependendo do quanto de zonas a gente receber. Mas eu realmente espero que a gente tenha uma coisa foda pra botar a gente com hype nas alturas. E por mais que a gente já esteja esperando um bagulho da hora. É difícil você meio que... Sei lá, velho. Eu acho que a gente tem uma coisa da hora nessa fase tão difícil pela qual a franquia tá passando, né? Considerando que o próprio World War 2 me deixou hypadaço. Nossa, velho. Quando lançou, virei a noite. Porra, foi foda. Mas hoje em dia já tô cagando pro negócio. Não tenho a menor vontade de jogar. Nem joguei essa DLC nova. Nem vi nada, 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 velho. Não vi intro, não vi cutscene. Não vi nada, velho. Na verdade, acho que eu vi a cutscene final só. Mas além disso, eu não vi mais nada. Enfim, muito obrigado vocês que viram até aqui. Conto com o like de vocês. Vamos bater os 230 likes. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí nos últimos dois vídeos. Aliás, no último vídeo. E na Ultimate Stream tem sido um puto apoio e um puto incentivo a voltar mesmo pra valer. E é realmente isso que o canal merece um retorno foda. Porque, cara, não dá pra deixar abandonar o que foi construído até aqui, né? Então, muito obrigado a todos. Um abração pra geral. Não esquece de ver os outros vídeos do canal que vão estar aqui no finalzinho. Um abração. Valeu. Falou. Até mais. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto